O que significa ser um anarco-capitalista? Diz Stephen Kinsella. Os libertários que se opõem à anarquia estão atacando um espantalho. A natureza de seus argumentos é normalmente utilitarista e se resume a Ah, mas a anarquia não funcionaria! Ou, nós precisaríamos que o Estado forneça, pelo menos, preencha seu critério. Mas esses ataques são, na melhor das hipóteses, confusos. Na maioria das vezes, são falsos e hipócritas. Ser um anarquista não significa pensar que a anarquia vai funcionar, seja lá o que isso significa. Também não significa predizer que a anarquia irá ou poderá ser alcançada. Afinal, é perfeitamente possível ser um anarquista pessimista. Ser um anarquista significa apenas acreditar que a agressão não é justificável e que o Estado necessariamente faz uso da agressão. E, portanto, o Estado e a agressão que ele utiliza não são justificáveis. É algo bem simples, realmente. Trata-se de uma visão ética. Por isso, não é uma surpresa que confunda os utilitaristas. Consequentemente, qualquer um que não seja um anarquista deve argumentar duas coisas. A. Iniciar a agressão é algo justificável. E B. Os Estados, em particular os Estados mínimos, não necessariamente empregam a agressão. A proposição B é claramente falsa. Os Estados sempre tributam seus cidadãos, o que é uma forma clara de agressão. Os Estados sempre proíbem a concorrência de agências de defesa, garantindo para si um monopólio da segurança, o que também equivale a uma agressão. Para não mencionar as inúmeras leis contra crimes sem vítas que eles, inevitavelmente, e sem uma única exceção da história, impõem à população, que os minarquistas sigam acreditando que a minarquia é possível, é algo minimamente intrigante. Quanto à proposição A, bem, socialistas e criminosos também creem que a agressão é justificável. Criminosos, socialistas e anti-anarquistas ainda precisam mostrar como a agressão, a iniciação de força contra vítimas inocentes, pode ser justificada. Porém, nem é preciso tentar. É impossível mostrar isso. Mas se os criminosos não se sentem compelidos a justificar a agressão, por que então os defensores do Estado deveriam? As críticas dos conservadores e dos minarquistas libertários ao anarquismo, baseando-se em argumentos como não vai funcionar ou não é prático, são apenas confusas. Anarquistas não necessariamente predizem que a anarquia será implementada. Eu, por exemplo, não acredito que será. Mas isso não significa que o Estado seja justificável. Considerem uma analogia. Conservadores e libertários concordam que crimes cometidos por indivíduos, como assassinato, roubo e estupro, são injustificáveis e não deveriam ocorrer. Entretanto, não importa o quão bondosos os homens se tornem, sempre haverá alguns elementos que recorrerão ao crime. O crime é algo que sempre estará conosco. E, ainda assim, continuamos condenando o crime e trabalhando para reduzi-lo. É logicamente impossível não haver qualquer tipo de crime? Claro que sim. Todas as pessoas poderiam, voluntariamente, escolher respeitar os direitos umas das outras. Assim, não haveria crime algum. É fácil imaginar. Porém, dada a nossa experiência com a natureza humana e suas interações, é seguro dizer que sempre haverá crimes. Contudo, mesmo em face da inevitabilidade de sua recorrência, ainda consideramos que o crime é algo maligno e injustificável. Portanto, a minha afirmação de que o crime é imoral seria estupidez e hipocrisia redaguir dizendo que trata-se de uma visão impraticável ou, mas isso não funcionaria, ou, uma vez que crimes sempre existirão. O fato de que sempre existirão crimes, que nem todos irão voluntariamente respeitar os direitos alheios, não significa que é algo impraticável se opor a eles. Também não significa que o crime é justificável. Não há qualquer falha na proposição de que o crime é errado e imoral. Da mesma maneira, a minha afirmação de que o Estado e suas agressões são injustificáveis seria hipocrisia redaguir que a anarquia não vai funcionar, ou que ela é impraticável ou que é improvável que ela venha a correr. A ideia de que o Estado é injustificável é uma posição normativa e ética. O fato de não serem muitas pessoas que estão dispostas a respeitar o direito de seus vizinhos permitirem que a anarquia surja, ou seja, o fato de haver um grande número de pessoas que, erronealmente, apoiam a legitimidade do Estado, permitindo que ele exista, não significa que o Estado e suas agressões sejam justificáveis. Outras respostas utilitárias como, mas não precisamos do Estado, não refutam a afirmação de que o Estado emprega agressões e que a agressão é algo injustificável. Essas respostas significam simplesmente que o defensor do Estado não se importa com a iniciação de força contra vítimas inocentes. Isto é, ele compartilha da mentalidade criminosa socialista. O criminoso pensa que suas necessidades são a única coisa que importa. Ele está disposto de usar de violência para satisfazê-las. Ele não dá a mínima para o certo e o errado. O defensor do Estado crê que a sua opinião de que, entre aspas, nós precisamos, fecha aspas, de certas coisas, justifica os atos de violência contra indivíduos inocentes. A mentalidade é exatamente essa, tão simples quanto parece. Quaisquer que sejam seus argumentos, eles não são libertários. Eles não se opõem à agressão. Eles são a favor de qualquer outra coisa. Garantir que certas, entre aspas, necessidades públicas sejam satisfeitas não importa o custo. Menos da paz e da cooperação. O criminoso, o gangster, o socialista, o estatista assistencialista e até mesmo o minarquista, todos compartilham da mesma visão. Estão dispostos a tolerar a agressão, nua e crua, desde que seja por algum motivo. Os detalhes variam, mas o resultado é o mesmo. Vidas inocentes são subjugadas para que tal objetivo egoísta seja alcançado. Alguns têm estômago para isso. Outros, os libertários, são mais civilizados e preferem a paz à violência dirigida contra inocentes. Assim como existem criminosos e socialistas entre nós, não é surpresa alguma que exista algum grau de propensão à criminalidade na maioria das pessoas. Afinal, o Estado depende do conceitimento tácito das massas, que erroneamente aceitaram a noção de que o Estado é legítimo. Mas isso não significa que todos os empreendimentos criminosos tolerados pelas massas sejam justificáveis. Aliás, o que mais surpreende é que muitos daqueles que alegam ser a favor da liberdade não aceitam a inevitável conclusão de suas próprias premissas, que o governo é ineficiente e opera através de meios agressivos. Se essas pessoas, os minarquistas em geral, alegam que o Estado não deveria gerenciar a educação porque os resultados são monstruosos, então por que elas não aplicam mesmo aos tribunais? Elas se opõem à educação estatal, ao entretenimento estatal e todas as outras atividades estatais. Porém, quando se trata da polícia, da justiça e das leis, muitas delas, muitas mesmo, dão seu consentimento e total apoio. Parece-me que os libertários clássicos, minarquistas, cometeram um erro terrível. Eles selecionaram a mais importante das instituições, a proteção dos nossos direitos e deram-na ao monopolista. Creio que, se fosse possível, seria preferível que o governo cuidasse de coisas como entretenimento e banheiros, ao invés de um governo que ocupasse de funções ligeiramente mais importantes, como segurança e justiça. Em última instância, o Estado não pode ser reformado e nem é do interesse do sistema político fazer tal coisa. De fato, nada menos que a abolição de todas as políticas estatistas e do Estado em si é aceitável para o libertário radical. Se o governo não serve para ser meu zelador ou educador, ele também não serve para ser minha polícia, meu juiz, meu júri, presidente, promotor ou legislador. É hora de os libertários tomarem uma posição. Você é a favor da agressão ou contra?